Música Gente, a nossa dica de verão de hoje fica em Igarassu, Rota da Sementeira. Música Um passeio lindo, incrível para você fazer com sua família, com toda a segurança. Espaço aberto, ao ar livre, tem mais de 60 espécies de plantas, flores, frutos. Aliás, eu vou comer um monte de fruto aqui. Música Aqui a gente tem vários tipos de plantas, plantinhas antigas, dessa onda de urban jungle, de decoração. Isso aqui faz parte da minha infância, quando eu ia para o sítio do meu avô, eu brincava muito com essa planta aqui, que você toca e ela se fecha, ó. Gente, quando eu pensei que já tinha visto de tudo, olha essa planta. E ela solta fumaça. Música Tá aí, fica a dica para você, uma ótima alternativa para você curtir com a sua família. Vamos embora! Música Verão da Clube, oferecimento Uninassal, nada vai parar você. Música Com Palmeirão, tudo fica bom. Música 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 Música